Fala meus amados, aqui é Val Santana, saindo agora para fazer meu treino, vigésimo primeiro treino do desafio. Quando voltar a gente contamos tudo o que aconteceu lá. Mais ainda, solta a vinheta aí, quando voltar a gente conversa. Fala galera do canal Paixão por Corrida, aqui é Val Santana. Terminou o treino agora, essa semana vai ser diferente, eu fiz hoje, todo dia eu estava fazendo 5 no Laguinho, agora eu vou fazer assim. Um dia eu faço, hoje eu fiz 6, amanhã eu vou fazer 11, na quarta, na terça eu faço 7, na quarta mais 11, na quinta 8, na sexta 11 e no sábado 15. Vou passar dos 60km essa semana e pelo menos no mês passar dos 300km, para a gente chegar aí bem forte no final do ano. Hoje foi tranquilo, fiz 6km, também depois fiz mais meia hora de aeróbico e tudo legal, saiu maravilhoso. E é isso aí, amanhã tem mais. E você que ainda não está inscrito no canal, que ainda não sabe o que está acontecendo, nós estamos aí em um período de treino de 365 dias do ano, sem parar. Correndo e fazendo aeróbico direto, treino na academia, treino no asfalto, treino livre. Então se você ainda não está no canal, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa aí o seu comentário. E divulga esse vídeo aí, para que a gente possa, unidos, chegar no final de dezembro desse ano, já todo mundo vacinado para a gente sair correndo aí. Um abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho